E aí galera que assiste o meu canal, meu nome é Kerya Puk e esse é mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou gravar sozinha porque o vídeo vai ser uma história que aconteceu comigo. Porque várias pessoas pediram um vídeo pra me contar mais histórias do que acontecia comigo no passado. E eu sou uma pessoa que tem muitas histórias pra contar. Então, eu resolvi contar mais uma história pra vocês. Já aproveita agora, dá pausa no vídeo, pra você correr aqui embaixo, deixar o seu like aqui no vídeo, entendeu? E você que tá assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, já aproveita pra se inscrever no canal, entendeu? Então adianta. Lembrando que esse aqui é o meu arroba no Instagram, você pode me seguir no Instagram, você pode colocar arroba Kerya Puk no Instagram. Enfim, galera, no vídeo de hoje eu vou até tirar essas coisas aqui que tá me prendendo pra me poder contar essa história aqui que aconteceu comigo quando eu tava na oitava série num ano no colégio. Mas é história de colégio, gente, sério, olha, eu não era uma pessoa ruim no colégio, entendeu? Mas sempre que tinha alguma oportunidade de alguém brigar comigo, ou de alguém que... Só querer brigar, não precisa nem você comigo, só. Tipo, sai, quero brigar. Olha, tem aquela menina ali, querem. Eu recomendo você brigar com ela. Eu acho que era assim, porque não tem condições. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o dia em que eu fui expulsa da escola. Primeira vez que eu fui expulsa da escola na minha vida. Na verdade, eu só fui expulsa da escola uma vez, que foi essa vez, que eu até achei um pouco injusto. Quero deixar aqui bem claro, tá, pro diretor do colégio Antônio Carlos Magalhães, que foi muito injusto o que você fez comigo, ok? Eu estudava no centro, na escola central da cidade, de Irecêa, no Brasil. Eu resolvi sair dessa escola pra ir estudar na escola que a minha amiga estudava. A minha amiga Fernanda, ela estudava no ACM. Então, eu falei, ah, pai, eu quero mudar pra ACM porque eu quero estudar perto da minha amiga, eu quero ficar perto da minha amiga e tudo mais. Porque eu, Fernanda e Marcela, a gente era muito juntas, sabe? E a gente tomou essa decisão de a gente estudar na mesma escola pra gente ficar juntas até na escola, entendeu? E aí, o que aconteceu? Meu pai, de início, não queria deixar. Não, não vai, fica no centro, o centro é melhor pra você ficar. Papai, eu não quero ir pra ACM, quero pra ACM. Acabou que eu mesma fui lá, fiz minha matrícula, pá, minha mãe me ajudou. E eu fui estudar no Antônio Carlos Magalhães. Só que eu já tava na metade do ano. Eu tinha saído da escola na metade do ano. E a gente foi fazer minha matrícula nessa escola, só que quando chegou lá, não tinha vaga pro turno matutino. E eu já tinha pedido transferência daquela escola antiga. Então, de qualquer forma, eu tinha que ficar naquela escola. E a minha amiga, ela estudava de manhã e não tinha vaga pro turno de manhã. E eu falei, olha que maravilha. Eu vim pra outra escola nova só pra estudar com a minha amiga e não vou estudar com a minha amiga. Que maravilha, né, gente? Eu falei, é, já era, né? Eu vou ter que ficar aqui na escola querendo ou não. E aí, eu tive que estudar naquela escola sem a minha amiga. Então, ok, tudo bem. Como eu cheguei na metade do ano, eu era novata da escola, né? Tipo, tinha as pessoas antigas, do começo do ano, que todo mundo conhecia. Aí, cheguei a alunar, eu cheguei. Só que, quando eu entrei nessa escola, eu já conhecia bastante gente dessa escola. Porque eu conhecia muitas pessoas na minha cidade. Então, eu tinha vários colegas nessa escola, várias pessoas que eu conhecia. Pessoas que também já tinham estudado comigo no passado. E, ok, eu entrei no tempo de interclasse. Eu sempre gostei de dançar. Toda interclasse desse colégio, dos demais colégios de interior, as meninas dançavam a abertura dos jogos, sabe? Tipo, líder de torcida. Só que não era bem líder de torcida. A gente só fazia uma abertura dos jogos com uma dança. E, mano, isso era o máximo pra gente, né? E aí, beleza. Aí, eu falei, olha, quero entrar. Tudo que envolvia dança, teatro, eu queria estar dentro, entendeu? Porque eu sempre fui um pouco imperativa. Gosto de estar fazendo alguma coisa, entendeu? Gosto de estar enturmando dentro de algum grupo que esteja fazendo alguma coisa. Ainda mais na escola. E aí, o que aconteceu? Eu fui conversar com o diretor. E pedi pra ele, pra mim, poder entrar no grupo das meninas, pra mim dançar com as meninas, antes da interclasse. E aí, ele falou, ah, você conversa com elas e tudo mais. Algumas das meninas que estudavam lá, que estavam nesse grupo de dança, eram minhas colegas. Só que, quando eu vi a coreografia, eu falei, gente, mano, sério, eu sou apaixonada por música, por dança, por tudo. E eu tive algumas ideias que poderiam melhorar aquela coreografia. Não que tava ruim, mas que poderia melhorar. E eu falei, olha, e tal, em vez de a gente fazer isso, a gente faz isso. Aí, pessoal, gostei, gostei, é verdade, fica melhor e tal, tal. Eu e as meninas estavam discutindo sobre coreografia, sobre dança, sobre tudo que a gente ia fazer nessa apresentação. Tinha uma menina que eu me apeguei muito, ela se chama Pétala. E ela virou minha amiga na escola, né? Minha colega de escola. O que aconteceu? Essa menina, ela tinha uma prima na escola, e que andava com ela antes de mim. E essa prima dela ficou com ciúmes da gente. E aí, eu não entendi bem. E o que eu fiz? Eu tentei fazer amizade com essa prima dela pra ela não ficar com ciúmes da gente, entendeu? Pra gente juntar nós três e ser amiga, pô. Porque eu não queria brigar, eu queria, tipo, mano, fazer amizade. Já que minha amiga tava de manhã, então vamos todo mundo se reunir aqui, né? Não precisa ficar com raiva de mim. Então... Eu tentei fazer ela se aproximar da gente. E aí, a prima dela falou, ah, eu acho que ela tá com ciúmes porque eu tô andando contigo e tudo mais. E eu fiquei, mano, desnecessário. Então, vou lá falar com ela. E aí, eu cheguei lá na sala e falei, você tá com ciúmes de mim com a Pétala? E ela falou, ah, me poupe, você acha que eu vou ter ciúmes de você? Só que eu vi que ela tava com ciúmes. Então, só ignorei isso aí, né? Porque eu vi que ela tava querendo já começar uma briga naquele momento. Ela, tipo, só tava esperando que eu iniciasse pra ela poder desabafar tudo que ela tinha pra falar. Mas, pô, eu só queria conversar pra mim ver e entender o que tava acontecendo. E a gente poder resolver aquela situação, mano, de uma boa. Mas não, ela tentou vir já com agressividade por cima de mim, falando algo. E eu falei, ok, tá bom. Aí a gente voltou pra sala, eu, a Pétala, e as meninas voltamos pra sala pra continuar ensaiando, né? E aí, o que aconteceu? Essa menina, ela entrou na sala com as duas amigas dela. E essas duas amigas dela sentaram lá no fundo. E as meninas estavam ensaiando na frente. E meu primo, o Matheus, também tava lá, que meu primo estudava com a gente. Então, tinha bastante de pessoas, assim, uns meninos na porta, assim. E elas lá no fundo. E sempre que eu falava, gente, vamos montar essa aqui no lugar dessa. Ela ficava rindo. E ela saiu do grupo de dança também. E eu, mano, achei isso no modo desnecessário. Porque a gente podia resolver isso numa boa, mas ela queria, porque queria, entrar em conflito comigo. Aí, a gente começou a dançar uma pá, e ela ficou lá do fundo, rindo. E ela tava rindo da gente. E tudo que a gente fazia, ela ficava rindo da nossa cara. E aí, eu comecei a ficar estressada. Então, mano, isso eu já tava me irritando já. Porque ela não quis resolver, e ela ainda tava procurando problema comigo. E eu, mano, eu só tava na minha de boa. Eu só queria ensinar o povo a ensaiar, a gente dançar e fazer uma coreografia bonita. Se fosse ela quiser ser minha colega, ela também poderia ser colega dela, entendeu? Mas ela não queria, eu não sei o que ela queria, na verdade. Eu não sei o que ela queria. Quando a gente tava ensaiando lá, pá, de boa, ela dançando lá. Ela tava lá no fundo, criticando, me pirraçando. E eu cheguei e falei, mano, você vai ajudar ou você vai atrapalhar? Você tá aqui pra mim atrapalhar? E ela falou, ah, dá licença. Aí, começou a querer brigar comigo, começou a falar parte de coisa comigo, mano. Aí, eu fiquei nervosa, aí eu empurrei ela e falei que ela ia pra sair da sala. E aí, ela levantou com as duas amigas dela. Uma segurou em um braço meu, outra segurou em outro braço. E ela começou a puxar meu cabelo, mano. Fiquei brava. E ela puxando meu cabelo lá, e eu, nossa, mano, ela tá quebrando meu cabelo. Porque, mano, eu passava química no meu cabelo antes. Eu tinha progressivas, não sei se vocês sabem. Hoje eu uso ele cacheado, mas antes meu cabelo era liso, que eu passava progressiva. E, mano, quando passa progressiva há poucos meses, o cabelo fica um pouco fraco. Então, você tem que ir hidratando e tudo mais. E ela tava puxando meu cabelo, mano. E eu fiquei muito irritada. E o que aconteceu? Eu dei um chute na menina que tava segurando meu braço, que ela caiu pro lado das cadeiras. E a outra me soltou. Aí a outra fui correndo chamar o diretor. Não ia apoiar lá por nada. Aí eu peguei e fui tentar bater nela, né? Eu fui tentar me defender pra ela soltar meu cabelo. E quando eu fui tentar me defender, eu comecei a dar murro nela. Sabe, sinceramente, eu não queria estar naquela situação, mas como ela fez, aquele funuso todo. Eu falei, é, vou ter que resolver isso, né? Então, no momento que ela tava puxando meu cabelo e a outra menina tinha ido buscar o diretor na sala. Eu parei pra pensar. Eu falei, mano, tô aqui apanhando por merda de nada só porque ela tá com ciúmes de mim e da prima dela. E aí eu tentei me soltar. E aí eu fui dar um chute nela, né? Só que quando eu dei o chute nela, ela tava ainda segurando meu cabelo. Então, quando eu dei o chute, agarrou aqui no braço dela. E aí o que aconteceu? Quebrou o braço da menina, a menina caiu no chão, começou a chorar. Eu falei, pronto. Acabou o que aconteceu, o que? O braço dela quebrou. Gente, não briguem na escola. Eu vi, tem um máximo de briga na escola. Isso é realmente chato. Eu fiquei muito triste depois das consequências que eu tive e tudo mais. Me arrependi. Eu até pedi desculpa pra ela um tempo depois. E hoje a gente é super de bom, entendeu? Porque foi criancista, né? A gente era criança, mano. Então, super desnecessário brigar na escola. Sério. Se a pessoa não quiser te ouvir e você quiser resolver o problema, ignora. Só deixa, entendeu? Porque não vale a pena, sabe? E aí o que aconteceu? O diretor chegou lá, quando a menina tava no chão, eu tava, tipo, pensando na merda que eu fiz. Eita, deu merda. E aí o diretor chamou a gente pra direção. E aí ele já falou, ó, prepara a ficha da Karen, que ela vai sair da escola. E eu falei, mano, liga pra alguém da sua família. E aí eu logo pensei, meu pai vai me matar. Se eu ligar pro meu pai, eu falei, não liga pro meu pai, liga pra minha mãe. Ele, você não quer ligar pro seu pai? Liga pro pai de Karen, por favor. Quem tem o número do pai de Karen, pode ligar pro pai dela. Não liga pra mãe, só pro pai. Só porque eu falei que não era pra ligar pro meu pai. Porque eu sabia que meu pai ia falar muita coisa comigo. Porque aquele tempo eu tava na capoeira e meu pai não queria mais que eu fizesse capoeira. Porque capoeira não tava mais legal como antes, no grupo que eu tava. De acordo com meu pai. Mas, não, mano, eu só me defendi. Se eles soubessem ter essa situação, que elas vieram três contra mim. Eu só me defendi, entendeu? E chamaram meu pai, na hora que meu pai chegou lá. E eu falei, mano, do céu. Deu merda. E aí meu pai já olhou bravo pra mim. Aí meu pai chegou lá na sala. O diretor começou a conversar, falando o que eu tinha feito. Aí a menina falou, ai, eu tava de boa lá. E ela veio e bateu em mim. Eu não fiz nada. Aí eu falei, mano, porque você não conta a verdade? Beleza, antes de a gente tomar uma decisão. Vou chamar duas pessoas aqui pra dar testemunho aqui do que aconteceu. Chamaram as duas amigas da menina que tava me segurando na briga pra me bater. Aí eu falei, que maravilha, né? E a minha amiga, que eu tinha, que ele tem a para-prima da menina. Que também não queria ferrar com ela. Ela resolveu não se envolver em nenhuma das duas. Resolveu ficar em nenhum lugar de nenhuma das duas pra ela não prejudicar ela. Que eu achei certo também. Com certeza, totalmente certo. Eu faria o mesmo. Eu fiquei tipo, ok. Eu só me defendi. Aí o diretor falou, olha, você machucou ela? Eu falei, sim. Mas eles não me deixaram falar. Eles não me deixaram falar nada. Só me pegaram minha transferência e deram pro meu pai. Segundo, você vai ficar com sua mãe um tempo pra você poder aprender pra papai. Levei um monte de castigo naquele tempo. Vai eu pra casa da minha mãe. Expliquei pra minha mãe o que tinha acontecido. Minha mãe me entendeu. Porque minha mãe me escutou. E eu contei pra ela. Mãe, olha, aconteceu isso e isso, entendeu? Só não quis apanhar, entendeu? E aí, quando eu saí da escola, eu recebi a ligação de número anônimo. Que era a tia dessa menina que ficava me ameaçando. Ela me ameaçava. Me ameaçava me matar até. Me ameaçava. Falou que ia me pegar na rua um dia que eu estivesse sozinha. Que ia me matar. A paz de coisa. Pra você ver, ter noção. E eu era, tipo, eu era de menor ainda. E ela era de maior. E eu fiquei, pô, se o povo soubesse um texto da história. Mas eu entendo, né? Porque é da família dela. E quando mexe com alguém da nossa família, a gente realmente fica tateado, né? Então, depois de um tempo, a gente acabou esquecendo isso. Mas o pessoal ainda lembrava da escola e tudo mais. E eu fui pra outra escola. E a diretora sabia porque eu tinha sido expulsa da antiga escola. Na versão do diretor. Que eu tinha batido na menina sem motivo. E aí a diretora já ficava com medo de obrigar na escola. E nisso, a diretora contou pra todos os alunos da escola. E todos os alunos da escola achavam que eu lutava alguma coisa. Eu sei que eles tinham muito medo de mim naquela escola. Tipo, ninguém caçava em creca comigo e tudo mais. E eu ficava, gente, eu não sou um monstro. Por favor, eu sou legal, entendeu? Mano, vocês não estão entendendo. Isso foi, tipo, por acaso que aconteceu. Eu não preciso me temer. Por favor, mano. Só que eu acabei fazendo grandes amigos nessa escola. Gente, maravilhoso. A gente se divertia muito nessa outra escola que eu estudei. Beleza, passei de ano aquele ano. Como eu passei de ano, como eu tinha chegado com notas de duas escolas anteriores. Eles não conseguiam absorver todas as minhas notas de cada escola. Então, eles falaram, você vai ter que fazer a nota até o final do ano nesses quatro meses que te restam. E aí, os professores iam fazer um evento da cultura africana. E aí, nisso, ia ter dança no meio. Então, eles pediram pra mim ensinar um grupo de meninas a dançar e fazer uma apresentação esse dia. Que eles iam me dar as notas que faltavam das matérias anteriores nas escolas anteriores. E com certeza eu fiz isso, né? Tipo, tudo que eu queria desde o início era só dançar, entendeu? Eu acabei dançando na escola. Foi muito legal a apresentação. Eu apresentei com o grupo de meninas que eu ensinei. Crianças de nove, oito, dez anos. Eu ensinei todas as crianças a dançar. Ficou tão lindo. Ai, não consegui ser dessa coreografia. E aí, depois eu dancei com a minha amiga Lilian. Que, inclusive, ela tá fazendo aniversário hoje. Eu não sei se... Eu provavelmente vou postar esse vídeo hoje. Mas se eu não postar, eu estou gravando esse vídeo no dia 8 de outubro. O aniversário dela é hoje, 8 de outubro. Parabéns, Lilian! E a gente dançou. E foi bem legal. Nossa, foi um dos eventos mais, tipo, da hora que eu já participei. Gostei muito de dançar música africana. Gostei muito de toda... Sabe? Toda aquela coisa entre todos os alunos. De todas as idades. Querendo participar. Querendo dançar, entendeu? E eu maquiando todo mundo. Botando pra todo mundo vestir roupinha igual. Nossa, isso foi muito especial pra mim, sabe? Quando eles falaram que eu ia receber nota, eu falei... Mano, mesmo se eu não receber essa nota, eu ia estar envolvida nisso. Entendeu? Porque eu amo isso. Amo. E aí, beleza. Depois de alguns anos, quando eu tava no segundo ano, eu acho. Tinha voltado pra minha escola anterior, pro centro. E aí, ia chegar uma novata na escola. E aí, tava todo mundo esperando essa novata na escola. E isso já foi muitos anos depois, né? Isso foi dois anos depois, quando eu tava no segundo ano. E tava todo mundo empolgado. Todo mundo era amigo na sala, sério. Eu era amiga de todo mundo na minha sala. Eu sempre fui, tipo, amiga de todo mundo da sala. Porque eu sempre gostei, sabe? De interagir com as pessoas. Sempre tava ali falando com um, falando com o outro. Rindo com um, fazendo palhaçada com o outro. Era amiga dos professores também. Eu zoava muito com os professores. Gente, era bem legal. Tinha muita saudade do meu tempo de escola. Conheci bastante gente legal. Sério. Olha que ironia do destino. Uma novata entrou na escola, na minha sala. Adivinha quem era? A mesma menina que eu briguei há um tempo atrás. Quando eu era novata da escola. E aí, quando ela entrou na sala. Ela olhou pra mim. Aí, ela já fechou a cara. E eu falei, ai, mano. Confusão pro meu lado de novo. E eu falei, mano. Eu tenho que conversar com essa menina, mano. Eu não tenho nada contra ela. Ela tem que entender que eu não tenho nada contra ela. Que aquilo que aconteceu no passado, ficou no passado. Que não era nem pra ter acontecido, entendeu? Então, eu não queria que ficasse um clima chato comigo e com ela na sala. Já que eu gosto de conversar com todo mundo. Entendeu? E aí, eu falei, pô. Eu queria resolver isso com ela. E nisso, a prima dela também estudava comigo na escola. Nessa outra escola. Era bem engraçado. E aí, acabou que ela teve que sair da escola. Porque acabou acontecendo as coisas com ela. E tudo mais pessoal, né? Que eu não sei bem o que aconteceu. Então, ela teve que sair da escola. E aí, ela saiu da minha sala. E eu não tive a oportunidade de me desculpar. Só que em um certo dia. Em uma festa de São João de Iresê. São João de Iresê maravilhoso. Gente, adoro. Tive a saudade do São João de Iresê. Aí, eu encontrei com um grupo de amigos. Que eu tava com um grupo de amigos. Aí, eu encontrei outro grupo de amigos. E ela tava no meio. Dessas outras pessoas que eu tinha encontrado. E aí, eu tava, tipo, olhando assim pra ela. E aí, as minhas falavam. Você não fala com ela. Eu falei, não, não tenho nada contra ela. Tipo, a gente tá na festa. A gente tá se divertindo. Tipo, para, né? Não quero confusão. Gente, entendam? Não quero confusão, entendeu? Olhei pra cada uma e falei. Sinceramente, eu não tenho nada contra vocês. E tudo mais. E aí, a gente começou a falar. Ai, também não. Então, a gente começou a conversar um pouco. Não foi nada, tipo, muito íntimo. Mas a gente começou a conversar. E a gente sentiu aquilo, sabe? Que, realmente, não valeu a pena de nada aquela briga. Por isso que eu falo. Gente, não briga na escola. Não vale a pena. É feio, entendeu? Você faz inimizade. Se pá, você se machuca, entendeu? Você pode ser expulso da escola. Sua família vai ficar com raiva de você. Então, evite o máximo de briga possível. Porque isso não leva ninguém a nada, entendeu? Tenta fazer amizade. E a amizade é bem melhor. E se você não gosta da pessoa que você não conhece. Tenta, pelo menos, conhecer ela. Pra ver se você realmente não gosta dela. Porque você falar que você não gosta de uma pessoa sem você conhecer ela. Não faz sentido. Você tem que conhecer a personalidade da pessoa. Conhecer quem essa pessoa realmente é. Pra ver se você realmente gosta dela ou não. Não julgue as pessoas, entendeu? E é isso. Evitem brigas. Por favor. Quero deixar um recadinho aqui também. Pra essa menina que eu briguei. Que eu não tenho nada contra ela. Se ela assiste meus vídeos. Eu não tenho nada contra você. Você é maravilhosa. Você é muito bonita também. Então, desculpa por aquele tempo. Aquelas confusões e tudo mais. Somos duas mulheres diferentes hoje. A gente não é mais criança, né? E é isso. Faz amor. Então, gente. Essa foi a história que eu queria contar pra vocês. Eu venho aqui no decorrer do tempo. Pra contar algumas histórias que aconteceu comigo. No colégio tem muita história. Gente, eu tenho muita história de colégio. Então, no decorrer do tempo. Eu vou estar postando sempre uma história. Sabe? Coisas engraçadas. Coisas doidas. Estranhas. Eu vou estar sempre compartilhando um pouco disso com vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Muito obrigada por fazer parte do meu canal. Muito obrigada por ajudar o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Falar de novo. Quando você deixa o like. O YouTube recomenda pra outras pessoas. E outras pessoas vêm assistir também o nosso canal. Entendeu? Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.